1h30. Atrasado de novo, Gabriel. Pelo amor de Deus, cara. Você não precisa colocar um despertador no seu celular, não? Vai mal, velho. Que horas você foi dormir? 4h, mano. 4h da manhã. Você está de brincadeira comigo. Eu vou ter que tirar o computador do seu quarto. Não dá desse jeito. Eu falo para você dormir cedo. Você não fala que vai e você pega e liga. Gabriel, você viu, cara? Você vai perder a primeira aula de novo, viu? Depois que você reprovar por falta, você não vai ficar chorando. Vai estudar em uma escola pública. Eu não quero nem saber. Boa aula. Se comporta. Vem te buscar depois. Mais tarde vem te buscar depois que acabar a aula. Não, não precisa, João. Eu vou de carona com um amigo meu. Ele estuda aqui também. Ele mora ali para o lado da casa. Tem certeza? Sim. Valeu. Boa aula. Gabriel só complica as coisas. João. Vamos, 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 vamos. Você está maluco, velho? O quê? O que você está fazendo no meu carro? O Gabriel não pode me ver não, louco. O que você está fazendo no meu carro, velho? Desce. Está maluco? Eu nem te conheço direito. Não, João. Eu preciso falar com você. É sobre o Gabriel. É importante. Ele não pode ver. Papo reto, papo reto. E a escola? Não, eu não vou para o colégio não. Eu preciso falar com você. É muito sério. Eu sou o Gabriel. Eu acho que você não está sabendo das coisas. Ok. Vamos até que ele me veja. Vamos. Vamos, moleque. Quer que eu abra a porta para você, madame? Você é louco de ficar entrando no carro dos outros assim do nada? Você está doido? Ah, tá. Foi mal, João. Enfim, fala logo porque depois disso aqui eu vou te levar para a escola de novo. Não, João. Eu não vou para a escola não. Papo reto. Você não vai para a escola? Não. Então você vai faltar hoje? Eu vou. Teus pais sabem? Não. É legal, hein? Poxa. Amigão, hein? É esse tipo de influência que você estava dando para o meu irmão? Não. Vai logo. Então fala, moleque. Então, João. Eu fiquei arrependido. Por quê? Depois que você falou que eu era uma influência no game, etc. Eu vi um vídeo. Ok. Beleza. É óbvio. Você foi na minha casa. Com a cara de marrento. O teu amigo estava fumando na minha frente. Você quer que eu pense o quê? Então, isso é verdade. E aí? Mas... Então... Eu preciso te falar uma coisa muito séria do Gabe. E... Não. Primeiro eu só vou conversar com você quando você me pedir desculpa pelo tipo de comportamento que você estava tendo. Fechou, então, João. Desculpa. No momento que eu vou melhorar. E é isso. É isso? É. Ok. Ok. Como eu posso saber que você está falando isso do coração? Você está arrependido mesmo? Estou realmente arrependido, João. Ok. Beleza. É isso? Não. Tem mais alguma coisa que eu preciso te falar. Fala. O Gabriel não vai para a escola hoje. Eu acabei de deixá-lo na escola, cara. É. Eu preciso te falar isso, então. Eu posso até que ele não me perdoe mais se a gente não bote a amizade, mas... Ele não vai para a escola hoje. Ele pediu para você deixar ele na escola, mas ele vai matar a aula hoje. Nossa, você está de brincadeira. Sério. Mas como ele vai matar a aula? Eu deixei ele na porta da escola. Eu vi ele entrando. Não. Ele vai sair com os amigos dele. Eu não sei onde eles vão. Eu acho que eles vão bater figurinha em algum lugar. Mas acho que eu sei. Mas como ele vai sair, brother? Para de falar. Você não está falando nada com nada. Essa é a questão. Tem mais uma coisa ainda. O Gabriel está falsificando os bilhetes para poder ser liberado mais cedo. Ele está falsificando para poder ir embora. Sabe? Tipo... Como? Ele vai na diretoria, fala com a diretora, pega o bilhete e falsifica. Como se sua mãe tivesse deixado ele embora. Não, não. Você está de brincadeira. Sério, João. Eu não estou brincando. E por que você está me falando tudo isso, cara? Porque eu não quero ficar com o peso na consciência. Eu acho que... Como eu te falei. Pode ser que ele não me perdoe, mas eu vou falar isso. Tanto para o seu bem quanto para o bem do Gabe. Porque ele está indo mal na escola e etc. Entendi. E como eu posso confiar nisso? Como eu posso saber que isso é a verdade? Eu te dou a minha palavra. Confia em mim. De verdade. E você sabe para onde ele vai, velho? Eu tenho uma ideia. Quer que eu te leve? Vamos. Fechou. Pode ir na frente. Pode ir na frente. Era só quem me faltava, viu? Espero que você não esteja aí. Eu vou fazer perder meu tempo. Relaxa. Legal. Estou vendo ninguém. Calma, João. Espera uns minutinhos. Já eles chegam. A palavra está aqui. Mano, eu já estou aqui. Eu tenho uns 5 minutos. Calma. Espera 10 minutos. Já eles estão aí. Olha, eu não tenho todo o tempo do mundo. Por esse tipo de brincadeira que você está fazendo. Eu realmente tenho que ir. Eu estou cheio de coisas para fazer hoje. E eu acho muito bom você descer do meu carro e ir para a escola. Se não, eu vou descobrir quem são seus pais e eu vou contar para eles. Eu vou vazar. Eu não vou ficar aqui esperando. Não, João. Espera. Não, eu vou vazar. Eles estão chegando, mano. Não, eu vou vazar. Espera aí. Não. Dá licença. Desce no meu carro. Calma, João. Espera. Calma o quê, mano? Eu não estou estressado. Olha lá. Eu falei para você. Olha o quê? Eu falei para você. É o Gabriel mesmo? Eu estou te falando, João. Como você sabia? É. Ele me falou. Era para eu vir junto com eles. Era para você estar vindo junto com eles? Era. Ah, mas eu vou pegar o Gabriel agora. Eu vou pegar o Gabriel agora com a boca na botija. Isso aqui só pode ser brincadeira. Não está acontecendo de verdade não, né? Isso aqui não está acontecendo de verdade não, né? Sério. Que isso seja um sonho, velho. Porque se não for sonho... Eu vou pegar o Gabriel. Eu vou arrastar ele pela orelha. Entendeu? Eu vou arrastar esse moleque pela orelha. Olha. Ele está usando bafão. Não vale, não vale. De boa a boca. Vem. Não. Não, sou eu. O que você vai pegar a minha cartinha para mim, cara? Peguei. Ué, é minha? Será que é isso, João? Está valendo essa aqui. Vai, táxi. Essa é tua. Essa é tua. Joga essa também. Vamos. Todas elas? Vamos. Bonito, hein, Sr. Gabriel. Está ótimo, hein? Caraca, a escola está diferente, né, pessoal? Não, é que a professora veio dar aula. Ela falou para a gente vir aqui. Ah, é? Cadê a professora? Não é. Era um trabalho que a gente vinha tirar foto de praça. Os negócios assim. Daí a gente veio e aproveitou para bater umas cartinhas. Ah, é? Sim. Legal, hein? Cadê a professora então? Espera aí. Vocês viram lá da escola até aqui na praça? Que bonito, hein? Caraca, aí sim, pessoal. Legal, hein, Dr. Gabriel. Deixa eu ver esse trabalho aqui, ó. Olha. Bacana, hein? Da hora. Vamos, Dr. Gabriel. Vamos. Pega a tua mochila, vai. Junta. Vamos, bora. Vamos, bora. Vamos, bora. Muito lindo, Sr. Gabriel. Muito lindo. Estou adorando ver isso aí. Depois que reprova, fica reclamando, fica chorando. Vai ter que estudar de novo. Maravilha, hein? Coisa linda. Parabéns. Não, você não vai nem acreditar o que aconteceu. O quê? Peguei o Gabriel, gaseando a aula. Ué? Como assim? Você não levou ele para a escola? Levei. Levei ele, deixei ele na porta da escola. Ele estava fazendo bilhete falso. Assinando como se você estivesse liberando ele mais cedo. E estava indo lá na praça encontrar os amigos dele. Fica fazendo sei lá o que. Batendo cartas de álbum. Ele estava se passando por você. Faz tempo. Como se você estivesse liberando ele. Você está brincando comigo. Não. Não é brincadeira. Lindo, né, mãe? Tira o teu tênis. Me dá o teu tênis. Hã? Olha a cara dele ali. Me dá o teu tênis. Meu tênis? Me dá o teu tênis, João. Meu tênis? Me dá. Me dá o teu tênis. O que é? Está limpo. Não precisa lavar. O que você vai fazer? O que é? O que é? Tem um corpo. O que é? 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 Eu preciso falar com você, gente. Fala ai, tu. Fala ai, tu. Não. Fala ai. O que é que você fez dessa merda? Fala ai. Fala ai. Eu não. Eu não vou falar não. Fala ai. Legal. E aí? O que é que vai falar? Não. Fala ai, louco. Fala ai, samurai. Desculpa. O cara não vai falar, velho. Tá, é... João, eu queria pedir desculpa, velho. Porque situação complicada aí, caguetou, então desculpa, mano. Caguetou? Esse cara é fofoqueiro. Ficou falando, eu trouxe um bagulho. E o Gabe ligou pra nós, falou que tudo que aconteceu, pá. Ele apanhou e tal, assim... A gente só queria pedir desculpa. Que situação, hein, rapaziada? Que merda, hein? Mas vocês estão bravos com ele? É, ele é fofoqueiro. Se não fosse ele, o quê? Vocês não queriam ser pegos? É. O cara tá rindo, velho. Não, você desculpa. Pode entrar. Ah, você falou. Oxi. Mas é sério, não, rapidão, agora é sério. É que o Gabe ficou com a minha figurinha do Neymar. E eu tinha que trocar com ele. E eu preciso pegar. Ah, entendi. Legal. Essa figurinha já era, meu amigo. Perdeu. Por quê? Poxa, você veio aqui pra pedir figurinha? Não, mas também pedi desculpa, com certeza. A gente tá errado. Mas só precisava pegar a minha figurinha também. Ah, rapaziada. Pelo amor de Deus, tá, Luciano? Não, não, rapaziada. Deixa, deixa. Por favor, só a figurinha só. Não, eu não vou deixar você pegar a minha figurinha. Eu posso pedir desculpa pro Gabriel, então? Tem que falar com ele. É rápido, tá? É rápido. Pega a sua figurinha do Neymar e vaza. Vamos lá. Gabriel? Oi? Tem uns amigos teus aqui. Hã? Tem uns amigos teus aqui. Gabriel? Demora? Oi. Oi. Seus amigos vieram te dar um oi e buscar algumas coisas deles aí. Entra aí, rapaziada. Viado, minha figurinha. É rápido. Você tá bem, Viado? Ei, 15 minutos, hein? Eu falei pra você que esse cara não é teu amigo, cara. Ele é o cara que fofocou tudo. 15 minutos. É, gente. Maravilha, hein? Caraca, essa fase do Gabriel tá difícil demais. Eu espero que ele ainda tenha salvação. Ai, tá muito difícil, viu?